Bom dia, pessoal! Olha nós aqui em mais uma viagem. E dessa vez nós estamos vindo para a Rosana. Né, Paulo? E daí? Dá um alô aí! Bom, gente! Tudo beleza aí? Ó, vocês que estão aí no nosso canal, obrigada! E viajem com a gente. Aqui é a ponte que faz a defesa entre o estado do Paraná e de São Paulo. Ali tem a construção, uma barreira, né, que a gente está vendo. E aqui também o rio segue para cá, olha. E nós estamos fazendo a travessia. E esperamos que vocês fiquem com a gente, tá? Quem já é inscrito no nosso canal, não esqueça de colocar o dedinho lá, tá? Para incentivar a gente. E quem já é inscrito e quem não é inscrito ainda, se inscreva, né, Paulo? Bom, é um prazer ter vocês aí com a gente. Lembrando sempre que a gente, igual a maioria dos nossos seguidores, é... A viagem é tudo, né? A gente gosta de viajar, de conhecer, de ter contato com pessoas diferentes, fazer novas amizades. E assim a gente vai viajando por todos os cantinhos aí do Paraná, tá? Um abração a todos vocês que seguem a gente. Gente, essa aqui é... É primavera, a cidade de primavera. E esse é o portal da cidade. Agora nós estamos chegando em Rosana. Ai, que legal. Há muito tempo a gente queria vir aqui. Não é tão longe, né, Paulo? Não. Mas a gente não teve oportunidade. E agora a gente está hoje aqui visitando Rosana. Hoje é uma quinta-feira, é provável que não tenha muita gente também. Isso é importante para que a gente possa estar filmando os lugares inegais. E aqui, ó, a gente começa a entrar pela cidade. Olha só o barcão ali. E logo nós estaremos aqui... Opa, que louco. É isso, né, Paulo? Mais uma etapa. Exato. É isso mesmo. Obrigado por vocês estarem com a gente. Olha, amigos, o portal de entrada. Olha. Que massa. Rosana. Arialba. Bom, aí? Amigos e amigas, acabamos de chegar em Rosana. Ali tem dois peixões bem bonitos. Entendeu? Aqui é o portal da entrada. Ó. E aqui está nós. O Dr. Romeli. Aqui mais um peixe para quem gosta de pescar. Lá escondidinha na sombra está aqui, hein? Deixa eu ver quem que está ali que eu não conheço. Na sombra escondidinha está a secretária. Cara de alegria. Gente, esse é o lugar que vamos passar a noite. Chegamos aqui, já acabamos de almoçar. Agora nós vamos mostrar a vocês uma prainha caprichada, né, Arialba? É isso mesmo. Estamos indo para lá agora. De água doce. Então vamos. Vamos lá. Estamos aqui. Nós vamos passar essa mata aqui. Pode ir, Arialba. Vamos passar essa mata aqui e vamos chegar até a praia. Olha, gente, que área legal de lazer de colocar barraca. Nós passamos por essa área aqui e vamos chegar na praia. Passando a rua e já estamos chegando na areia da praia. E vamos lá ver o espetáculo que é essa prainha de água doce. Vamos passar esse dia todo aqui e a noite toda, talvez amanhã. Está muito quente a areia. Está quente? Está quente. Ixi Maria, está pegando fogo. Vamos ficar aqui, gente, até sábado. Hoje é quinta-feira. Olha, gente, chegamos aqui na prainha. Dá uma olhada. Que lugar bacana. E você primeira vez transportou. Depois fica oºo que é preciso aqui. Não tem um assadeiro. Não é assim. Você está tome E, gente, olha que coisa linda. Pura natureza, a natureza está aqui esbanjando, olha, 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 o tamanho dessa árvore, olha, centenária, olha só, meu Deus, que coisa linda. E, gente, estamos dando aqui uma volta do trapiche aqui, olha, ele é feito de balançadura, olha só, estamos bem no meio do rio, e a praia está lotada aqui uma hora dessa, bem cheia, é mais ou menos aqui, seis e meia da tarde, e agora está lotando. Andar aqui é um barato que mexe muito, ele é feito de, ó, é feito de tamborzinho, ele fica flutuando. E, gente, ali está o aventureiro Dirceu, que está junto com a gente, e ele vai dar um mergulho bem massa aqui, ó, vamos ver o pulo do Dirceu, olha só, eee, menino corajoso. Amigos, já passeamos, dá uma olhada agora no nosso quintal, e, veja só, olha ali, então, nossa, é isso, e é aqui que nós vamos passar uns dois dias, mas bem, bem cansado mesmo, ó, ali, ó, quem está morrendo de canseira. Maria Alba, oi, bom, tudo bem, olha gente, está começando a anoitecer, e está aqui a nossa equipe, ó, olha a pose do pessoal ali, ó, e olha o pôr do sol lá, atrás. Como que está aí Dirceu? Boa, bem, beleza. Maria? Estou tranquilo. Maria Alba, opa, e aquela cadeirelinha do Paulo, ele já vai sentar ali. A noite caiu, a secretária está fazendo aqui um petisco, né? Ah, é um petisquinho aqui antes do jantar. É, e aqui, está a turma, ó. E nós vamos, nós vamos virar a noite aqui, né? Ah, hoje vai lá. Vai virar a noite. Olha, trouxe violão. Trouxe? Hum, com música ao vivo. Que beleza. Olha lá, está vindo mais petisco para nós ali, ó. Aê, gente, aqui é a nossa noite. Eu não conheço o teu rosto, mas sempre conheço em todo lugar, nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar, nunca toquei em tuas vestes, mas te reconheço em todo lugar, nunca toquei em tuas vestes, mas te reconheço em todo lugar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Não sei como é a tua voz, mas te reconheço em todo lugar, nunca toquei 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 em todo lugar. Não sei como é a tua voz, nunca toquei em todo lugar, nunca toquei em todo lugar, nunca toquei em todo lugar, nunca toquei em todo lugar. Eu amo, eu amo. A obra! Te ama, Senhor Jesus. A obra! Te ama, Senhor Jesus. aí que maravilha! Palma, palma Dirceu! Opa, é isso aí! É isso aí, não é? E é com essa música linda, maravilhosa, que daí vamos dar final a esse vídeo, não é Maria José? Sim, maravilhoso! Gente, obrigado a vocês que assistiram o vídeo com a gente, tchau, até o próximo vídeo! Tchau, obrigado! Tchau, tchau aí, Arialba! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON